Boa tarde! Tudo bem, Jardim? Hoje é sexta-feira e nós vamos começar o nosso dia fazendo o calendário. Então, peguem o kit de vocês, eu vou pegar o meu e a gente vai fazer essa marcação juntos, tá bom? Hoje é sexta-feira, então vamos ver aqui. Sexta, qual é esse número? Vinte e quatro! Vinte e quatro! Olha lá, então nós encontramos o dia de hoje. Vamos fazer a contagem até o número vinte e quatro? Então, vamos lá, vamos comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Após o calendário, temos que fazer o quê? A rotina do dia. Então, vamos lá, vocês me acompanham? Então, vem! Essa é a rotina de sexta-feira, a Pathy já escreveu sexta-feira. Numerei tudo o que faremos hoje, fiz as linhas e comecei a escrita. Nós vamos finalizar, tá bom? E a data eu coloquei aqui pra baixo hoje. Então, vamos começar com a data? Lá no final? Hoje é dia vinte e quatro. Olha como a gente faz os números. Olha agora o sete, faz um tracinho, desce diagonal, corta no meio. Então, vinte e quatro do mês de julho, que é o mês sete, do ano de dois mil e vinte. O número dois é um número cheio de curvinhas, né? A gente desce com uma voltinha, sobe a montanha russa e puxa uma perninha. Pra gente fazer o dois assim, tem que treinar. Olha lá. Então, a data já tá pronta. Vamos fazer agora o número um. Então, eu comecei já a escrever, ó. Assim, ó. Cá, lem, e agora? Dá, D com A. Ri, o, calendário. E agora? Como que a gente faz pra ler esse pedacinho? R com O fica Rô. T com I fica Ti. Rô, Ti. Na. N com A. Número três. A com R fica Rô. E agora eu quero escrever artes. Eu uso a letra T com a letra E. Que fica A, T. Mas eu quero artes. Então, precisa do S. Agora sim. Número quatro. P-C-C-C-O. Ó, nós fazemos assim. Essa junção, ó. P-S-I. Sabe qual o sonzinho que sai com essas junções? P-C-C-O-C-O. Agora, eu vou finalizar a escrita dessa palavra. Então, como que a gente termina? P-C-C-C-O-M-O. M com O. Tri. Tri tem no meu nome. De Patrícia. O Tri é T-R com I. P-C-C-O-M-O-T-R-I-C-I. Também tem no meu nome. C-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O-R-I-C-O Fica sur. Agora, vamos finalizar. Vamos fazer pré. Pré. P-R-E. Zá. S-A. Surpresa. Agora, nós vamos ler esta palavrinha. Que é H-I-S. O H, ele não tem som, lembra? Então, a gente usa o som da letrinha que está do lado dele. Juntando com essa, fica is. Agora, T com O. Tó. Agora, a gente vai finalizar a escrita desta palavra. Histori. Ri. R com I. Historia. Vamos colocar um A aqui. Muito bem. Agora, esta palavra aqui. Na verdade, número 7 tem três palavrinhas. Li. L com I. Eu quero escrever lição. Lição. Tem esse pedacinho aqui. Que é C, cedilha. A, O, tio. Quando a gente junta esse pedacinho, fica assim. São. Então, juntando esta palavra, fica lição. D com E. T. C com A. K. S com A. Essa palavra tem o som de Zá. Então, fica lição de casa. E acabou a nossa rotina. Hoje, a nossa atividade do dia está tão... Como que eu posso dizer? Tão diferente. Tão interessante. Tão curiosa. Nós vamos, novamente, trabalhar com as obras do Vicky Muniz. Faz tempo que a gente está trabalhando, estudando esse artista plástico. E hoje, vocês têm aí no kit de vocês um pratinho descartável, como esse aqui. E vai ser nesse suporte que nós faremos a nossa arte. Só que nós não vamos usar lápis de cor. Nós não vamos usar giz de cera, canetinha, nem tinta. Nós vamos usar alimentos. Ah! O quê? Pois é. Alimentos. Mamães, por favor. Não briguem com a gente. Tudo isso é arte. Tá bom? Então, vocês vão ver com a mamãe, com o papai. Quais são os alimentos que você pode usar? Bom, o Vicky Muniz, ele usa geleia, pasta de amendoim, doce de leite, ketchup, feijão. Vocês podem selecionar um desses alimentos que eu comentei aqui. Vocês poderão reproduzir alguma obra do Vicky Muniz. Ou também uma obra de vocês. Tá bom? Eu vou fazer a minha. O que será que eu vou usar? Eu vou lá buscar na minha cozinha e já volto. Já estou aqui com o prato e uma geleia de amora para fazer a obra do Vicky Muniz. Deixa eu ver. Eu vou começar colocando aqui no prato a geleia. E vou pensando o que pode se tornar. Você pode colocar o meu. Ah, eu acho que eu já finalizei, ó. Eu comecei a mexer na geleia e fui me inspirando. E eu criei aqui, ó, um cabelo. E com a parte mais lisa e líquida da geleia, eu fui fazendo esse contorno de um rosto. E aqui eu fiz os olhos, o nariz e a boca. Olha, então eu fiz um rosto. Gostaram? Aí eu posso fazer outra coisa se eu quiser. Posso desmanchar, lavar meu pratinho e fazer de novo. Então, agora é a vez de vocês. Finalizando essa obra linda do Vicky Muniz, nós vamos agora para a aula do Tio Fê. Isso mesmo, hoje é sexta-feira. Então, acessem o link da aula e se divirtam muito. Se exercitem, que a gente sempre precisa gastar nossa energia, né? Bom, quando vocês finalizarem, então, a aula do Tio Fê, nós vamos fazer o nosso momento surpresa. Sabe o que é hoje? É uma coisa muito legal que a gente adora fazer. É algo relacionado à comida. Ó, Vicky Muniz, a gente já usou comida. E agora, no seu momento surpresa, nós vamos fazer um sanduíche. Mas, antes de fazê-lo, nós precisamos anotar os ingredientes, fazer uma lista. Isso mesmo. Vocês vão pegar uma folha, uma caneta e vão escrever, exercitar a escrita. Então, a mamãe pode sentar do lado de vocês e vocês farão essa escrita. Pode ser de forma espontânea. Como que é mesmo escrita espontânea? Do jeitinho de vocês. Vocês vão pensando e vão escrevendo. Tá bom? Não precisa ficar assim, mãe, como que é que escreve essa palavra? Não. Escuta o som e faça. Tá bom? Quando vocês fizerem a lista, olha só, vou compartilhar a minha com vocês. Tá vendo? Tá tão grande. Eu coloquei alguns ingredientes que a gente pode usar num sanduíche. Então, ó. A minha lista tá escrito pão, requeijão, alface, tomate, queijo, presunto, orégano, azeite. É claro que o de vocês pode ser diferente. Às vezes, vocês não têm esses ingredientes ou não gostam. Então, tudo bem. A gente muda pelo que a gente gosta. Tá bom? Então, eu quero ver vocês fazendo isso. Quando tiver pronta a lista, aí sim é o momento de vivenciar, montar esse sanduíche e degustá-lo. Tá bom? E a nossa história tem tudo a ver com o sanduíche. Sabia? É. Nós escolhemos uma história que se chama O Poeta de Sanduíches. Será que é legal? Vamos acessar pra gente assistir? Então, tá bom. E hoje tem também uma lição de casa. Lembra que a gente mostrou lá na rotina? A lição de casa de hoje... Cadê? Tá bem aqui. Já vou mostrar pra vocês. Tcharam! É de comida também! Não acredito! O que é isso aqui? Um bolo, pessoal! Olha, a página que a gente vai usar é essa aqui, ó. Página 11. Tá bem pequenininho o número. Tá vendo? E tem um enunciado que eu vou ler aqui pra vocês. Quantos anos você tem? Desenhe no bolo a quantidade de velas correspondente à sua idade. Ah, que legal! Eu pensei que a gente ia ter que fazer um bolo também. Mas não. Aqui nós vamos representar a nossa idade. Meu Deus! Será que vai caber aqui as minhas velinhas? Ai, meu Deus do céu! Será? Eu tenho muitos anos de vida. E vocês? Quantos anos vocês têm? Então, cada um vai colocar a sua idade aqui representando pela quantidade de velas. Combinado? Então, façam esse desenho, escrevam o nome e coloquem a data. Vocês já sabem que a lição de casa pode ser feita ou hoje, sexta-feira, ou pode deixar pro final de semana. Tá bom? E eu fico por aqui. Me despeço de vocês. Desejo um ótimo final de semana pra todos. E a gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Um beijo grande. Até. Tchau, tchau!